Você quer ir lá comigo buscar Juju? Vamos? Vamos, petitinho. Você vai comigo? Você vai mesmo? Você vai lá buscar Juju comigo? Você jura? Você vai comigo buscar Juju? Vamos? Então vamos. Vamos lá, vamos. Vamos buscar Juju? Cadê a Juju? Vamos buscar ela, vamos. Vamos. Vamos, então. Vamos. Vamos, petitinho. Você quer ir comigo buscar Juju? Hein? Você vai buscar? Hein? Você vai lá buscar Juju comigo? É, vou buscar Juju. Oba! Vamos lá. Tá bom, já vou. Peraí, só vou calçar o tênis.